Olá amigos, mais uma semana que se inicia e nós vamos ler a nossa pílula de esperança, o capítulo 15, ouve, espera, confia. Ouve, alma amiga, a voz do Senhor que te fala sem cessar, pela linguagem inarticulada da natureza, da amizade e dos afetos ao teu redor. A cada dia recebes as diretrizes magnas para o direcionamento de teus esforços e o melhor aproveitamento de tua alma, consoante os rumos de teu programa reencarnatório e a vontade do Senhor para a tua vida. Abre os ouvidos espirituais e aprenda a ouvir os ensinamentos que se ocultam das leituras singelas, das mensagens que te chegam, as mãos, das palavras que lhe tocam os ouvidos e do amor que se apresenta ao teu redor e encontrarás a resposta que buscas para as suas dores e aflições. Sai de ti mesmo, da expectativa angustiante ou da ansiedade paralisante e deixa que a bondade vinda no exercício do bem lhe devolva as propícias dádivas físicas em ti e em teu entorno. Serve esquecendo-se de ti mesmo, pois nos passos do amor desinteressado e sentido, Deus te socorrerá com a desidealização necessária e com as preocupações elevadas que o guiam àquilo que é essencial e verdadeiro para a sua caminhada. Segue, pois, teu caminho e destino com ativa esperança, com o coração confiante e com as mãos cheias de trabalho enobrecedor e aguarda em Deus que o mais ele fará. Uma mensagem linda de esperança para o início da nossa semana. Aqui, Dias da Cruz tem três momentos. O primeiro momento, onde ele fala da necessidade de nós buscarmos escutar a linguagem inarticulada da natureza, da amizade e dos afetos ao nosso redor. Aprendermos a escutar os ensinamentos que vêm de mais alto de Deus através das leituras que chegam, das reflexões que chegam muitas vezes até nós, através das pessoas, através dos afetos que estão à nossa volta. Então, Deus vai se utilizar de diferentes mecanismos para trazer até nós o conforto, as respostas que nós estamos buscando. É preciso que aprendamos a fazer silêncio. É preciso que aprendamos, muitas vezes, a silenciar um pouco a nossa mente, as nossas angústias, para que tenhamos um pouco mais de claridade, possamos perceber como que, muitas vezes, de forma súbita, na fixação de uma imagem, na atenção que damos a uma mensagem, na palavra de um amigo que parece, a princípio, cotidiana, mas que vem trazendo ali algum conteúdo importante para nós, mas se nós estivermos tumultuados, se nosso íntimo estiver cheio de barulho, cheio de confusão, muitas vezes, essas mensagens que vêm a nós através das outras criaturas e através da natureza passam desapercebidas. Deus fala conosco, Deus manda através de seus mensageiros, através de todas as criaturas que estão engajadas no bem, as mensagens que vão nos ajudar. E é preciso que nós aprendamos a escutar, a ler e a perceber os sinais e a ajuda que Deus manda no nosso caminho. No segundo momento, ele vai nos lembrar da necessidade de, como sempre, preenchermos a nossa vida com o exercício do bem, com os passos do amor desinteressado e sentido, para que Deus possa, então, nos ajudar a partir desse movimento da nossa alma de conexão com aquilo que é essencial e que preenche a vida de sentido e preenche a vida de alegria. E, por fim, ele vai nos falar da necessidade de seguirmos, escutando, servindo, trabalhando e confiando, não é? Dentro do trabalho enobrecedor, aguardando, lembrando sempre que tudo vem e tudo acontece, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, se soubermos escutar, se permanecermos ativos e engajados e se tivermos paciência e confiança em Deus, nós perceberemos que tudo se ajeitará, tudo mais, tudo aquilo que está fora do nosso alcance, Deus, então, proverá. Sigamos com ele.